Oi pessoal, meu nome é Matheus Zeynou, sou psicólogo, músico-terapeuta. Estarei mostrando para vocês hoje um instrumento que se chama Mesa Lira, é uma adaptação de um instrumento de Pitágoras que se chama monocórdia, ele veio para estar usando como uma ferramenta terapêutica dentro da psicologia, pelo menos na minha forma de atender, no meu corpo, 432 Hz. E ela é a mesma frequência do universo e da natureza, fazendo com que a pessoa se sinta leve mentalmente e fisicamente. Então no físico, para quem sofre com complicações de fibromialgia, dores musculares, dores no músculo, no meu corpo, no meu em si, vai estar realinhando. E mentalmente, para quem tem ansiedade, espectro autista, depressão principalmente, vai estar sendo algo muito, muito bom e muito rico. É um poder de cura muito grande. E eu vou estar tocando para vocês. Quem fez também esse instrumento maravilhoso foi o meu parceiro André Bueno, lá de Santa Catarina. E no Brasil é algo novo, né? Então eu vou dar um ensino para vocês. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.